Eu tenho 52 anos, vou completar 53 agora, e meu diagnóstico foi com 49 anos. Vem a rigidez, isso aqui você não consegue fazer movimento, se você for fazer um movimento que dificulta, você paralisa, tem uma parte que vai melhor, outra vai pior, porque descontrola a coordenação motora, a fala também, ela dificulta a fala, a visão dificulta, são sintomas que o pacto traz para a nossa vida. Não é bom não, parece que o juízo se atrapalhava e o corpo começava logo a tremer, tenho ela assim, mas se eu não tivesse era melhor, né? E essa questão de ser mulher, como o profissional que me atendeu disse que não tinha essas estatísticas de ser mulher. É, pode ser, o Parkinson pode acometer qualquer ser humano. E assim, às vezes, você tão jovem, mas assim, jovem, mas pode ter. E às vezes você tem uns sintomas e não valoriza e deixa, quando você cuida já tá bem comprometido, não tem mais reabilitação. O amor é dia após dia, é ontem a nostalgia. Você vai ver em volta de você que o povo que tá olhando pra você. E tão vendo que você tá tremendo, mas não sabe o porquê. Tão vendo que você tá lento. Como eu já tenho passado na rua, mãe disse que eu tô bêbado, vai, aquele velho, não tem nem vergonha, como aconteceu uma vez, de bebo sete horas da manhã. Ele não sabia o que eu tava passando, né, que eu tava trocando de perna, porque a dor tava doendo muito. Avarelo. Avarelo. Com a mão que o senhor preferir, tá? Isso. Eu achei muito estranho, assim, quando eu cheguei aos comprometimentos. E eu tive medo e tive receio, achei que não queria mais voltar. Mas aí eu percebi a qualidade do atendimento, o nível dos profissionais, e foi o que me fez retornar e estar muito feliz aqui. Na verdade, agora eu tenho necessidade de vir, felicidade do povo de estar aqui. Pra mim, é uma maravilha estar aqui, sendo ajudado por essa equipe, né. Tanto que eu valorizo eles, porque eles são dedicados, todos me atendem bem. Tanto que eu valorizo eles, porque eles são dedicados, todos me atendem bem. Na verdade, quando você tem ajuda, quando você é assistida, tudo se torna mais fácil. E eu tenho minha família, meus filhos, que desde o início me ajudaram muito, me acompanham, me incentivam. É importante as pessoas saberem que passam, mesmo com a sua limitação física, a cognição dela ainda está preservada totalmente. Então, é uma pessoa que quer conviver socialmente, quer conhecer mais pessoas. E é importante ter paciência e atenção naquela pessoa, porque é uma pessoa como qualquer um de nós, que está envelhecendo, que está com dificuldade, e ela quer falar isso com as pessoas, quer compartilhar, quer viver a sua vida. A família é fundamental pra estar orientando também. Às vezes tem um pouquinho de teimoso, vou querer fazer algumas coisas que não podem. Aí a gente dá uns puxinhos de orelha, mas a gente vai manejando e dando amor e carinho, tudo vai. Há um mês atrás, mais ou menos, ele trouxe essa proposta de compartilhar com o grupo o conhecimento que ele já tinha. Foi a partir dessa ideia, nós realizamos a alunção de uma atividade que aparentemente é uma brincadeira, mas que reúne uma série de recursos básicos necessários, tanto para a melhoraria da doença, como até para a atividade, depois, se a pessoa quiser, uma atividade profissional. Pode tomar uma cerveja no final de semana, pode namorar. Então, esse tipo de atividade, vocês virem para a sociedade, tenham uma convivência, eles realmente têm uma força propulsora para modificar a vida de vocês. Foi bem interessante, porque a minha mão ficou tremendo bastante, né? E quando eu tentava escrever, eu sentia que eu tinha dificuldade em dobrar o curso pra baixo, né? Eu senti como se tivesse travado. Mas foi muito gostoso participar e estar aqui junto com vocês e poder disseminar um pouquinho desse conhecimento que é tão importante pra gente entender e respeitar o que é diferente. Muitas vezes a gente sente vergonha de sair de casa, de participar, das atividades sociais, mas eu queria dizer que, o ponto alineiro, a coragem de todo mundo que está aqui hoje. De vir participar e disseminar um pouquinho desse carinho e desse cuidado pra outras pessoas. O Paxo é progressivo, eu sei disso. Ele não tem cura. Eu sei que o Paxo, com o tempo, há uma piora, há tendência, uma tendência de piora. Mas, hoje eu digo que, se o Paxo é progressivo, a fisioterapia, o exercício também é progressivo. Onde eu tremia muito, quando cheguei aqui, hoje, eu não estou tremendo. Porque eu estou exercitando meu corpo e, enquanto o Paxo quer destruir a energia que eu tenho, enquanto o Paxo quer diminuir o meu Paxo, eu estou tentando prolongar. Eu estou contra ele. Ele está contra a minha saúde, mas eu estou debatendo contra ele. Não queria que ele fosse meu companheiro, mas, já que ele está perto, vou procurar conviver da melhor forma possível. Tremendo, com Paxos ou sem Paxos, vamos viver e não ter a vergonha de ser feliz.